É popô! Eu vivo com a Tito, orixas! Eu canto a Tito, orixas! Eu canto a Tito, orixas! Vamos, 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 vamos! Não falo de lutar! Aqui vem o ano de lor, Eu vivo com a Tito, orixas! A gente se acha que é popô! Eu vivo com a Tito, orixas! 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 Eu vivo com a Tito, ouixas! 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 Eu vivo com a Tito, ouixas!